Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a vocês inscritos, como sempre. Quem não é inscrito, também saúdo. Venha fazer parte dessa família maravilhosa. Foi compartilhado em nosso grupo Olhos no Céu. Eu achei bastante interessante essa postagem sobre um objeto que foi registrado na sonda LASCO-C3. Um membro do nosso grupo, o RINLAV, compartilhou um objeto que apareceu no dia 1º de 12 de 2022. O que acontece? Esse objeto é antigo. É um objeto muito, muito, muito antigo. Eu me lembro desse objeto que apareceu na sonda Sorro. A sonda Sorro já tem muitos anos no espaço. Esse objeto aparece não é de hoje. Esse objeto parece, até parece se lembra muito de um pássaro. E diversos rastros, ele deixa muitos rastros para trás. Então, muitas pessoas acreditam, inclusive, que esse objeto pode ser até mesmo a Anã Marrom, que nós estudamos aqui em nosso canal. E eu vou mostrar para vocês. O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, um vídeo bem instrutivo. Sugiro que vocês assistam até o final. Um vídeo bastante instrutivo. E vocês sabem muito bem que o nosso canal de NoCéu é pioneiro sobre estudos a respeito do Ercólo. Vocês sabem muito bem disso. Somos um dos primeiros a falarem de uma forma tão abertamente a respeito de Nibiru. A respeito dessa Anã Marrom. Então, vocês sabem muito bem disso. Tanto é que o símbolo, o logotipo do nosso canal, é justamente esse objeto vermelho. Representação de uma Anã Marrom. Inclusive, muito bonita a nossa camisa, não é? Então, é a representação de uma Anã Marrom. Pois bem. De acordo com estudos, esse objeto teria uma cauda muito longa, com um monte de detritos, de muitas rochas, fragmentos de meteoritos. Então, talvez não se explicaria esses detritos. E aí, foi registrado, novamente, pela sonda Lásco C3. De vez em quando, esse objeto teria registrado na Lásco C2, na Lásco C3, no dia 1º de dezembro de 2022, às 22h06. Tá, professor, mas o que é isso? Como é que as sondas, elas conseguem captar esse objeto? Como é que funciona isso? Então, vamos para as explicações. Primeiramente, vou explicar para vocês como é que funciona. Já, já, eu vou procurar esse objeto no próprio link original da Helio Viewer, tá? Mas antes, eu quero mostrar uma coisa para vocês. A posição dessas sondas, elas fazem uma órbita no seu ponto de language, também justamente igual à Terra. Observem, nessa imagem, um Sol bem aqui no meio. A Terra, ela orbita o Sol. A Terra, ela está em verde. E as sondas, tanto a Estéreo O'Ride, como a Estéreo Binhardt, Sorro, elas também orbitam, também, o Sol. Então, o Azinho é de O'Ride e o Bzinho é de Binhardt, tá? Então, ambas as sondas transmitem as imagens aqui para a Terra dos movimentos do Sol, como também o trânsito dos planetas, asteroides, cometas, as estrelas, as constelações. E, talvez, claro, essas sondas também pegam objetos, até mesmo objetos fora do nosso sistema solar. Inclusive, sempre quando algum cometa passa bem para dentro do nosso sistema solar, essas sondas também, elas captam, tá? Mas essa é a posição delas. Vocês podem ver que elas também têm aí 150 milhões de quilômetros do Sol, assim como a Terra, né? e elas passam aí as imagens para a Terra. Vamos a mais uma imagem para vocês entenderem melhor. A gente está fazendo aqui o carregamento. Se não carregar, já vou mostrar logo de uma vez. Vamos ver se eu tenho uma outra imagem aqui para poder enriquecer o vídeo. Está carregando. Pronto, carregou. Observem a Terra bem aqui. E as sondas, deixa eu ampliar. Pronto, o Sol bem no meio. E as sondas, estéreo A e a estéreo B. Bom, vamos dizer assim, uma direita e uma esquerda do Sol. Transmitindo aqui, vocês podem ver. Transmitindo aqui as imagens bem para a Terra. Tá ok? Agora, eu vou mostrar para vocês o meu parecer a respeito disso, tá? Vamos imaginar que esse objeto seja o tal Hercólubus. Eu fiz esse desenho no Paint, tá? E já vou mostrar o meu parecer a respeito disso. Isso que é importante assistir até o final. Tá bom? Para não tirarem conclusões precipitadas. Que é bom assistir o vídeo até o fim. Para vocês entenderem as explicações do que eu vou dizer. Pois bem. Aqui eu fiz um desenho do Sistema Solar. Um desenho bem simples. Um desenho feio. Um desenho bem simples. Eu fiz correndo. Não tenho tempo para ficar fazendo um desenho mirabolante. É um desenho melhor no papel do que no Paint, tá? Então, vemos aqui o Sistema Solar. É claro que eu não acrescentei o cinturão de asteroides, né? Então, vemos aqui o Sol no meio. Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Claro que não com a mesma escala de distância, né? Seria muito maior. Mas só para ter uma noção. Os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aí, esses dois quadrados são as sondas, vamos dizer assim, estéreo A e estéreo B. Então, vamos imaginar que o objeto estaria no final do Sistema Solar, como representado aqui. Claro que após o último planeta do Sistema Solar, tem também o cinturão de Kuiper, tá? Eu não desenhei o cinturão de Kuiper aqui. Eu também não desenhei o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Não desenhei. Mas, tem pessoas que acreditam que o tal Hercólobos ou Planeta X, ele já estaria aqui dentro, próximo a Júpiter, tá? Tem pessoas que acham que já estaria aqui dentro. Isso eu não acredito. Isso eu não acredito. Mas pode ser que essas sondas, como eu desenhei aqui, esses dois quadradinhos seriam estéreo A e estéreo B. Talvez estaria pegando um objeto vindo dos confins do Sistema Solar. Como vocês podem ver bem aqui nessa ilustração. Um objeto com uma cauda muito comprida, com diversos detritos. Então, isso teria uma certa lógica. Mas, mas, mas... Uma coisa que não tem sentido. Uma coisa que não tem sentido. Agora já vou mostrar meu parecer a respeito disso. Por que que eu não acho que é o tal Planeta X isso? Se a imagem... Se a imagem... Esse objeto, ele pisca e some. Pum! Ele pisca e some. É uma fração de segundo. Ele não fica constante. Se eu fosse o Planeta X, o objeto não ia sumir da tela. Se fosse algo físico, ele não ia sumir. Desaparecer. Ele só pisca e some. Ele já está há muito tempo ali. Se fosse a tal da Anamarrom... Claro, o objeto viria entrando, né? Viria entrando, 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 entrando... Entrando cada vez mais para dentro do Sistema Solar. E, claro, ele iria crescendo, crescendo na imagem. Isso não acontece. O objeto, uma hora está aqui em cima. Outra hora está aqui embaixo. Outra hora está do lado. O Sol, claro, né? O Sol, para quem chegar agora, recentemente no canal... Essa é a imagem da sonda das LASCO C2, C3, né? E... O Sol já está bem aqui atrás. Desse... Desse filtro. Vemos que tem uma haste. Essa haste, ela... Essa haste, ela se encontra na tela da câmera. Essa haste, vemos aqui, ó. A haste do filtro. Bom. Tampando o Sol. Para não atrapalhar na luminosidade, né? Para não atrapalhar aí o monitoramento, né? Então, por isso que esse filtro, ele fica em cima do Sol, né? E o objeto bem aqui. Bem acima, né? Vamos dizer assim. Bem ao norte ali do Sol. Bem acima do Sol. Então, imaginasse se fosse o Hercólobos, bem no final do Sistema Solar. Se fosse ele, o objeto viria entrando. Claro, isso ficaria maior. E aí ficando cada vez maior a ponto, até mesmo, de ele entrar no Sistema Solar e todo mundo está vendo com seus telescópios. Bom. Então, mas não apareceu. Eu não acredito que isso seja o Hercólobos, tá? Agora, vamos tentar encontrar essa imagem na IloViewer. Vamos lá. Dia 1º do 12 de 2022. A imagem oficial. Então, vamos lá. Sorro. Sorro. Lasco. Lasco C3. Pronto. E agora, só alterar a data, não é? Dia 1º. Dia 1º. Do 12. 10 horas. 22 e 6. 22 e 6. 22 e 6. Vamos ver se eu consigo encontrar. Mostrando aqui o horário. Está inválido. Está carregando. Vamos ver. Então, vemos diversos pontinhos, né? São planetas. Estrelas. Está carregando. E vocês perceberam que a internet, ultimamente, está ficando cada vez mais lenta? Vocês também estão percebendo isso? Olha, fica o tempo todo ali carregando, carregando. Está insuportável, não é? Eu acredito que não é só comigo. Isso é com todo mundo. Inclusive, eu vou ligar para Oi e vou relatar isso daí. Está muito ruim a internet. Então, está fazendo o carregamento. Então, vamos ver se o objeto vai aparecer. Então, essa é a fonte raiz. Sim, realmente apareceu. Já carregou o objeto. Está bem, bem aqui. Pronto. Meu Deus, mas está muito lento, né? Eu quero dar um zoom. Um zoom out. Não estou conseguindo. Mas tudo bem. Já está todo mundo vendo. Eu acharia até lógico, pessoal. Seu Hercólobus. Eu acharia lógico, né? Ampliei com a lupa mesmo. Então, vemos muitos detritos. Talvez estaria preso nesse seu campo gravitacional. Eu até acharia lógico. Mas o problema é que o objeto não vem aumentando, pessoal. Porque a lógica é que esse objeto vem como se fosse um cometa. Em linha reta. Perfurando o sistema solar. Buscando o Sol. A lógica é essa aqui. A lógica é essa. O objeto vem como se fosse um cometa. Preste bem atenção. Hercólobus não faz o movimento circular. Como os demais planetas. Ele entra como se fosse um... Vem perfurando o sistema solar como se fosse uma bala de canhão. Ele vem entrando. Por quê? Porque a intenção dele é o Sol. Ele quer fazer o quê? Ele quer fazer um periélio no Sol e retornar. Essa é a lógica. Conforme ele entra, ele bagunça todo o sistema solar. Lança asteroides aqui para dentro do sistema solar interno. Tomba os planetas. Como por exemplo, temos aqui o Urano. Ele é um planeta tombado. Marte destruído. Vênus destruído. Marte é um planeta talvez até igual à Terra. Tinha oceanos no passado. Marte foi destruído. O nosso planeta, a nossa Lua é cheia de traumas. Nosso planeta é todo quebrado. É cheio de... Nosso planeta, a Terra é cheia de traumas geológicos. Nosso planeta já passou por diversas extinções. Então são sinais. Planetas foram destruídos. Como o cinturão ali de asteroides entre Marte e Júpiter. O cinturão de Caip. Talvez foram planetas que foram destruídos. Resultado da colisão, talvez, do Hercólobos. Então ele vem, ele entra no sistema solar. Como se fosse uma bala de canhão e depois sai. Então por isso que eu acredito que esse objeto não seja o Hercólobos. Talvez até pode ser, né? Mas eu não acredito porque não sai disso. Tem anos nessa posição. Anos. Entenderam a colocação? Muito simples, né? Com essas explicações até as crianças entendem. Só não entende, desculpe o termo. Porque é burro. Porque não é possível. Até criança entende, tá? Não esqueça do joinha. Não esqueça do like. Inscreva-se em nosso canal. Vamos seguir em frente, em nome de Deus. Com as pesquisas. Com as informações. Tá bom? Agradeço o carinho de vocês. O apoio de vocês. Até mais. Paz e luz pra todos. E até o próximo vídeo. Até a próxima informação.